Olá crianças, tudo bem com vocês? É, eu estou passando por aqui. Não, não, esse não é o meu canal. O meu canal é... Opa, eu não tenho canal. Vocês sabiam que eu não tenho canal? Por isso eu estou aqui. É, cadê aquele garotinho moreninho que estava por aqui? Ele foi embora. Eu qualquer dia vou vir aqui para participar em um vídeo com ele, tá bom? Crianças que seguem o Monchou. Eu estou aqui no Monchou agora. Eu estou aqui no Monchou agora. Monchou, 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 Monchou. Nada a ver a música que eu cantei, né crianças? Mas... É... Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas eu gostei de falar Monchou, 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 Monchou. Monchou, 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 Monchou. Monchou, 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 Monchou. Monchou, 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 Monchou. Eu estou louco pelo Monchou. E agora eu vou embora. Porque este não era o meu canal, mas agora vai ser. Uma vez por semana eu vou vir aqui para trazer para vocês uma continha de matemática. Você sabe fazer matemática? Não. Então eu vou deixar uma conta para você, tá bom? Se você acertar no próximo vídeo, eu vou falar o seu nome, ok? Então pense aí e me diga, quanto que é? Deixa eu ver. Dois mais dois. E agora eu vou embora? Monchou, 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 Monchou. A saída é por aqui. Monchou, 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 Monchou. Eu gostei de dizer Monchou. Tchau. E vejam os outros vídeos do Monchou, tá? Fui. Monchou, 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 Monchou.